Salve, salve, tudo beleza? Meninos e meninas, vamos nós, vamos nós, ao horário ali, parece que é até ao vivo, né? No começo, putz, vocês viram lá que eu andei no último vídeo, como é, eu dei uma dica para olhar lá na descrição do vídeo, eu falei, dá uma olhadinha no relógio, gente, putz, estava quase tudo, só estava, faltava, era só renderizar. Eu fiz uma cagada, apaguei o arquivo do, não sei da onde, o Lucas me falou, e eu perdi tudo, perdi tudo, ficou tudo vermelho na editora aqui, quer dizer, quando eu fico, as imagens tudo vermelhinhas, aparece lá offline, aí já era, aí eu tenho que fazer tudo de novo, putz, fui, nem sei que hora que eu fui dormir, mas deu certo, hoje eu vou prestar mais atenção para não fazer essa cagada. Saúde, gente. Ai, 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 ai. Putz, você vê, já não chega o o buchicho lá do Léo Lins, agora com aquela menina da TV Gazeta, a Michele Janela, que está sendo acusada de fazer umas merdas, é uma impressão, não tem jeito não, né? Eita, que pariu, parece que, sabe o que parece? Tem uma expressão que o pessoal fala assim, é aquele cara que, ele vê uma casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa a rua para ir pisar lá. Pô, gente, vamos usar o cérebro um pouquinho, tá difícil, hein, caraca. Ai, vamos, vamos lá, vamos começar pelos salvezinhos. Um salve para o canal TV IP Brasil, matéria do Gil Gomes. E como será que está esse lá 30 anos depois? Sabe que eu tenho essa curiosidade, TV IP? Deixa eu dar uma olhadinha, eu fiquei curioso para ver como é que é o seu canal. Smart TV Play. Deixa eu ver do que se trata. Ah, ele dá umas dicas de aplicativo, tem pouco conteúdo, mas legal, como limpar dados, isso aqui é importante, viu? Beleza. É, galera, dá uma olhadinha, dá uma corujada aí no canal Smart TV Play, que ele dá umas dicas de vídeo. Vamos voltar aqui para os comentários. Então, TV IP Brasil tem essa curiosidade também, não só desse caso, né, várias coisas que eu vejo aqui, e falo, puta, como é que está, será que está hoje em dia, né? Um salve para o canal Mundo das Ferramentas, na matéria, mesma matéria do Gil Gomes e Itapevi. Até repórter Raiz já fazia reportagem com a camisa cheia de sangue, caraca. Agora o pessoal do Collor. Um salve para Gabriel KB, matéria do Collor pós-impeachment. Um salve para Christopher Watts, duas mensagens que ele mandou. Um salve para Delany Romani, matéria do Collor. Um salve para Edilson Andrade. Mesma coisa, voltando aqui, que eu pulei. Andrade, conhecido aqui. E aí, Jalcir, tudo bem? Um salve para você, Jalcir Antônio da Silva Júnior. 25 anos de Curitiba, Paraná, não era 27? É, sei lá, vamos ver. Já perdeu, ficou mais novo. Está tudo certo, aqui está tudo certo. Ah, esse aqui eu já li. Está repetindo, está repicando, viu, Jalcir? Esse aqui já li dois dias atrás, agora está como se chegasse ontem. É isso aí, eu não respondo, vamos aqui pelo já responder, porque eu já acabei respondendo alguns, então tem que ir por Jalir, aí aparece aqui. Ah, o que eu estava falando. Um salve para Edilson Silva. Salve, salve, tudo beleza? Beleza, Edilson. Você viu o B.O. na Gazeta, onde esses funcionários são acusando a gerente de esporte de assédio moral e as repórteres acusando ela de trocar nudes com jogadores para conseguir entrevista. No seu tempo existia esse tipo de coisa. Ela tinha acabado de falar porque eu fui motivado pelo comentário de Edilson. Aí eu respondi para ele, eu respondi para ele, na minha época na Gazeta isso não ia acontecer, sabe por quê? Porque ela não seria de toda chefe de nada. Não, com todo respeito. Naquilo que tinha muito mais jornalista, capacitado para esse cargo. Tem o Pedrão de Caça, Antônio Eurico, Roberto Avalone, Zé Italiano, Milton Peruzzi e mais, um monte de gente. Então, ela não tem espaço. E a não ser como o pessoal consegue esses cargos, não vai para a rua, não faz nada e pega cada puta cargo, nada contra mesmo. Caramba, coitado de quem está lá ralando todo dia na saída de jogo, corre risco de tomar pau de polícia quando sai briga, né? Mas vamos que vamos. Um salve para Alain Guimarães, conferindo mais uma das muitas reportagens com seu ótimo trabalho, diretamente da Copa 94. Obrigado, de bondade sua. Apesar de ser bem curta. Arquive inédito errado no YouTube. Opa, que bom. Essa história do relógio e a burrada que você fez na descrição, erros acontecem. Abraço. É o lance da edição que estava tudo... E eu sou meu prego para essas coisas de computador. Quem me dá todas as dicas é o Lucas, hein? Porque eu não sou contemporâneo de computador. fui aprender depois de velho. Tudo que você aprende depois de velho trava, né? Não tem jeito. Não é a mesma coisa. Mas deu certo, Alain. Pelo menos consegui... Pô, vou estar aí. Um salve para Fabiano Carvalho. Salve, salve, Carvalho. De segunda a sexta faço caminhada. É muito bom. Eu saio 4h40 da manhã. Caraca! E faço duas horas de caminhar. Então, Fabiano, eu estou voltando agora porque esses dias de fim hoje eu podia ter ido numa loja de preguiça. O frio, graças a Deus, já foi embora. Mas é isso que é o caminho. Duas horas... Agora não, que eu fiquei quase um mês parado. Eu vou ter que ir voltando aos poucos, né? Começar com meia hora, quarenta e cinco. Uma hora, duas. Pronto. E... Pra mim também, mais ou menos duas horas, Fabiano, dá dez quilômetros. Calculado. Porque eu não posso mais levar o celular com o aplicativo de caminhada porque é smartphone. Os vagabundos vêm e levam embora, né? Então, eu vou lá com o meu joguinho da minhoca, celularzinho. Aquele que tem o joguinho da cobrinha, ele só faz ligação e SMS. Então, não tem problema. Não tem como baixar o aplicativo. Mas é mais ou menos isso. Parabéns, Fabiano. Eu vou voltando agora, eu vou fazer como eu fazia. Uma folga só por semana. E aí, mesmo com o carbidato aqui, como é que ele falou, que mesmo tomando sem álcool eu tenho carbidato, quero que o cara o carbidato sifro. Na caminhada, se eu voltar no ritmo que eu estava, queima tudo isso aí rapidinho. Um salve para Junior Santos há um dia. Salve, Júnior. Mais um grande vídeo. A taça que eu vi aqui em Manaus é parecida com... Ah, ele estava perguntando sobre os valores da taça da Copa do Mundo que eu falei no outro vídeo. Olha ela aqui em cima. parecida com a minha. Eu vou até voltar na loja para ver melhor. Ela aqui ainda tem a Zona Franca. Boa. Mas infelizmente um certo presidente da República queria cortar os recursos fiscais dela há uns tempos atrás. Sempre tem alguém querendo empatar, né, Júnior? Sobre o assunto Léo Lins foi chato mesmo. Não só pela piada em firma como também desrespeitando o teletom da ACD. Puta, é mesmo. Isso aí eu não tinha reparado, não. Uma pergunta. Você vai acompanhar a Copa América feminina que o SBT vai lançar nesses sábados? Ou depende do horário. Eu não posso garantir. Eu tenho que ver se eu estiver aqui e vou ver, com certeza, né? Agora o nosso futebol feminino está mais gostoso de ver que o masculino. Vamos ter a volta da Marilinha após um ano. Abraço, Javier, stay safe. Ah, eu respondi para ele aqui, né? Ah, por causa desse amarelinho eu levei um strike do próprio SBT. Mas a menina entrei em contato lá, o pessoal tiraram o strike e eu expliquei tudo. Tive só que cancelar, né? Excluir o vídeo aqui. É uma pena, gente, porque, ó, eu tenho só de inscrito aqui, quer ver? Eu estou indo para quase 23 mil inscritos, quer dizer, 23 mil pessoas que eu posso divulgar o trabalho do SBT, né? Que não está uma maravilha, né? Como era antes. Aí tive que tirar o amarelinho, o pessoal gosta muito do amarelinho. E a matéria mostrava como aquele rapaz que criou, né? mostra a técnica de animação, tudo. Mas fazia o quê, né? Um salve para o Jalcir Antônio da Silva Júnior. O Zagalo era divertido, vocês vão ter que me engolir. Imaginem o que acontece no bastidores. E outra característica do Zagalo, o Zagalo era mão de vaca, pão duro. Ele e o Tele, os dois, tuits, ali se botar, parece que tem escorpião no bolso, não põe a mão no bolso nem pro Reza. um salve para Artemísio Martins, ele é lá de do Rio Grande do Norte. Salve, Bocão, salve, Artemísio. Eu achava legal essa vinheta do TJ, o eco, que aparece na matéria TJ Brasil, aquilo que o Zagalo já fala do Zagalo defendendo o Parreira nas coletivas. Aparece um trechinho numa vinheta do TJ. Eu não sabia que tinha não essas vinhetas. O Zagalo apelou para o jornalista da imprensa dizendo que o mesmo estava dando indireta. E o Parreira pedindo, calma, calma, Zagalo, o clima esquentou. O Zagalo, não sei porque ele tem, ele guarda umas mágoas de alguns, desculpa, de alguns jornalistas, que é complicado, hein? Um salve para Christopher Watts. Um salve para Mário Boagente. Salve, tamo junto sempre. Matéria, essa do Ceará com o Parreira e o Zagalo, né? Um salve para Xigla Angel Cunha na matéria do Collor. E quem mais acho que aqui, é, agora já está, acho que eu vou começar a repetir. Um salve para o canal CFJ. É, essa aqui já respondi para a galera. Então, 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 meninos e meninas, hoje eu vou colocar uma matéria, eu vou fazer, vou juntar alguma, tem umas, muito curtinha, ainda mais que o pessoal tem um rapaz aí que falou que estão tão curtas, hoje eu vou, acho que eu vou conseguir deixar um pouquinho mais longa. Quer ver? Eu tenho uns fragmentos aqui de matéria. Ah, vocês lembram da cotovelada que o Leonardo deu no, no Tab Romeo, Romero? Tab Romero, acho que é, da, da seleção americana, na Copa 94? Eu estava pesquisando aqui, sabia que o cara tem sequela, até hoje aquela cotovelada, ele disse, sentidor na jundião do queixo, ferrou, ele ficou muito tempo afastado, perdeu o contrato com o Sevilha, acho que ele jogava, Sevilha ou Betis, não sei, depois vocês dão uma fuçada aí no Google, porque agora eu não lembro direito. Então, aí tem a repercussão, tem o Savoia, né, fazendo, o Leonardo foi lá, deu uma coletiva pra nós, pra nós não, pra toda a imprensa, e nessa coletiva aí também tem um Parreira, falando alguma coisinha, deixa eu ver aqui, Ah, tem um clipe, ele aqui em Anaúdio, manda, chama uma matéria, a matéria é um clipe, daquela música do Chico Buarque, apesar de você, olha, eu vou tentar ver se ela passa, que o YouTube vai cair de pau, né, vamos ver, mas acho que vai passar sim, qualquer coisa, eu entro na disputa, porque a FBT paga todos os direitos, não todas as emissoras, né, tudo que é vinculado não, eles entram em contato com os detentores, normalmente são os gravadores, e ela que tem que repassar pro artista, acho que é assim que funciona, pro Petrin, com a torcida brasileira e americana em Los Gatos, tem uma, tem uma que ainda da repercussão da derrota do Brasil, dos Estados Unidos pro Brasil, os jogadores da seleção americana foram pra um restaurante, tipo um barzinho e tal, que tava preparado pra caso eles ganhassem, mas não ganharam eles só daram assim mesmo, eles compareceram, não fugiram não, tem muito jogador aqui, quando perde, sai do campo, não dá nem entrevista, né, e o legal foi, vocês vão ver o Robin Williams, no meio lá, essa matéria foi feita por uma equipe seranjeira, não foi nossa não, que vai aparecer o Mois Puma do microfone, com uma TV da Europa, se eu não me engano, e eles entrevistam o Robin Williams, já falecido, parece que ele se suicidou, depressão, não lembro direito o que foi, e tem o Day After também, o Ricardo, o Ricardo, acho que era editor, não era nem caminamento, deram a câmera no mundo dele, e foi na rua lá fazer uma repercussão do dia depois, tem até um, acho que até o Durand que narra, não lembro direito, que tem uma com o Durand, mas não tava completo, eu não coloquei aqui, entrevista, cidadãos, o que eles acham do jogo, e teve um rapaz, ele que não sabia nem o que era a Copa do Mundo, mas é normal isso, eu lembro que na final, eu já contei isso aqui, a gente tava na porta do Rose Bowl, aí acabou, tamo vulca antes do jogo, na final da Copa do Mundo, aí veio uma senhora, daquela cípica americana que você vê em série, aquela cabelinha grisalhinha, quase azulada, uma viseira aqui, um oclão, parece para a brisa de Scania, nessa eu não gravei, veio perguntar pra mim, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer aí hoje, eu falei, minha senhora, é só apenas a final da Copa do Mundo, não sabia o que era, é brincadeira gente, tá louco, ah não, tá mais uma, não lembrete hein, não esqueçam, dia 12 de julho, 10 e meia da manhã, no canal Space Today, eles vão colocar imagens inéditas do James Webb, a NASA tá preparando, as imagens, os pontos mais longínquos, já captados até hoje, putz grilo, já pensou? um salve para o Edson FDR, Ford Del Rey, tudo bom Edson? Ah, achei você aqui, já tinha molido lá pra baixo, comentando o rolo que deu na minha edição, aí ele falou, vai ter que dar uma maneirada na cerveja, então a cerveja, o médico me falou, que essa aqui também tem carbidrato, que vira açúcar no sangue, mas eu voltando a caminhar, é o que eu fazia quando eu trabalhava, a cerveja que eu bebia, eu queimava na caminhada, 10 quilômetros por dia, o problema, a vantagem é que ela não tem mais álcool, aí sim, aí o Figueiredo agradece, ele falou que lembra do Afanásio também, gostou da história que eu jogava meu radinho na parede, quando eu ficava de futebol, sabe que eu ficava mais nervoso? Esqueci de falar aqui, era jogo de basquete e de vôlei, putz grila cara, eu ficava muito mais nervoso do que jogo de futebol, ele disse que lembra do Afanásio, aqui no Youtube tem os trechos de programas, final dos anos 80, ah, eu estava lembrando, mas achei que você não ia fazer mais um vídeo sobre o Rock in Rio, então gente, eu comentei aqui, eu estou querendo procurar algumas coisas que eu tenho, ingresso, eu não quero fazer aqui sem material na mão, ingresso eu sei que eu tenho algum aqui, perdido, ia achar mais alguma curiosidadezinha, e no caso do Leo Leis, ele falou uma coisa curiosa, pessoal que vai nesse show, eles pagam para essa galera dar risada, eu não sabia, então mesmo que a piada seja sem graça, se não tenha graça nenhuma, eles dão risada para não perder a grana, caraca velho, é isso aí, até nisso, tem esquema, olha, aquele foto, vejam alguns caras que fazem stand up aí, olha, tem que ver se eles tem que mandar umas penas, para casa, para você fazer cócega e dar risada, que tem muita coisa aqui, eu falo, é isso, pessoal se acha muito engraçado, e não é, né, eu não vou falar nome aqui, porque pode dar processo, mas tem gente aqui, não suporta e nem vê, cara, nem vê, esse Leo Leis mesmo, não deu lá na corredor do SBT, ele veio querer tirar um barato da minha cara, eu deixei ele falando sozinho, fingi que não vi, já contei aqui, eu estava com o cabelo suado, estava mais comprido, por causa da carona, do beiço, tudo, ele falou que era parecido com o Puyol, lembra o Puyol, que jogava no Barcelona, naquela época que o Barcelona ganhava, até quando não estava em campo, deixei ele falando sozinho, os caras se ometem, quando o cara se acha engraçado, é a pior maneira que tem, tá louco, é isso aí então, meninas e meninas, vamos lá para mais esse videozinho, deixa eu ver, vou dar umas chamadinhas, quer ver, fiz aqui no, tem aqui no papelzinho, já falei, então, aqui vocês vão ver, rever a cotovelada, do Leonardo Melqui, foi nocauto, em, nocaute, em cima do, nossa, no dia da independência, o que devem ter sido, devem ter sido amaldiçoada, pelos americanos, tá louco, mas é isso aí, meninas e meninas, vamos que vamos, depois da manhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui, espero que gostem mais, desse videozinho, e, não descuidem, stay safe, fui. tem如果你, muito, mais abatido, hoje, depois do coletivo, contra os meninos, do São José, a situação, não mudou, Leonardo, era a imagem, da derrota, por trás da cerca, foi possível, vê-lo, ao lado dos homens, que comandam a seleção, era uma espécie, de preliminar, daquilo que Leonardo deveria ou não dizer na entrevista coletiva. Ainda ontem, Leonardo fez uma visita ao jogador norte-americano no hospital. A imprensa não teve acesso a esse encontro, mas pelo menos Leonardo pôde se desculpar. Eu, pelo menos, para mim, foi ótimo esse encontro pela reação dele. O que ele me disse no momento que a gente se encontrou, eu realmente senti que ele sabia que não tinha sido por querer. Estar fora da Copa é uma frustração grande, de repente aquele bloqueio de tantas coisas que você imagina para você, daquelas coisas que você acaba criando, e de repente é um bloqueio, é um momento de, não sei. Ficou tudo acertado entre os dois. A minha consciência, pelo menos, está tranquila, o Tabe Ramos foi genial nesse aspecto também, eles que me recebeu, já me conhecia também, ele joga na Espanha, e realmente ele me deixou muito tranquilo, eu saber que ele sabe que foi involuntário me tranquilizou muito. Não fala, Parreira, a última vez que ele abriu a boca, hoje... Mudar o time a cada jogo, como vocês cobram, o Brasil não ia chegar a lugar nenhum, Ramon. Eu perguntei, eu não estou cobrando, eu perguntei. A cada jogo a mesma pergunta. Pode alterar até para melhor, Parreira. Pode, é evidente, pode ser para pior também, e se for para pior? E se for para melhor? Exato. Cadê a loteria? Cadê a bolinha? Cadê a bolinha de cristal? Cadê a bolinha de cristal? Eu não tenho. Se você tem, me empresta, me empresta, me empresta, me empresta. Cada um tem lá a sua razão, mas você, você sabe por que a seleção brasileira não está funcionando muito bem? Olha, nós achamos que é problema técnico. Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Amanhã vai ser outro dia Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão Viu? Você que inventou esse estado Inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado Esqueceu-se de inventar o perdão Apesar de você Amanhã vai ser outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder Da enorme euforia Como vai proibir Quando o galo insistir Em cantar Água nova brotando E a gente se amando Sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar por juros Juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tem a fineza De desinventar Você vai pagar E é dobrado Cada lágrima rolada Nesse meu penado Apesar de você Está aí o desabafo do jornal Do SBT Porque a quantidade de pessoas É muito grande Quer dizer O espaço é pequeno E essa verdadeira massa verde e amarela Essa massa verde e amarela Ocupa todos os espaços E é importante que você diga o seguinte Todo mundo de cara limpa E o pessoal aplaude Olha só USA! 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 Daqui pra lá É o Holodum Então a gente vai tentar ver essa festa Vamos lá Vamos lá Dá licença Opa, opa Chegamos aqui Chegamos aqui na rapaziada Vamos lá Tigrão, vamos lá Tigrão Vamos invadir a festa do Holodum aqui Com esse trenzinho aqui Vamos lá Tá falando que os brasileiros Estão tudo loucos aqui Estão tudo maluco Vamos lá Vamos lá Perú, Perú Perú Você é brasileiro Vai torcer para o Brasil Um beijo para si Na verdade, hoje é a despedida dessa cidade Já que a partir de agora, a seleção brasileira vai jogar na cidade de Dallas E Los Gatos vai fazer parte do passado Mesmo assim, na cabeça de cada um, com certeza, vai ficar a imagem dessa festa bonita Uma festa inesquecível para todos nós Adeus Los Gatos Que venha Dallas Bem, vocês viram aí essa festinha da torcida brasileira ontem lá em Los Gatos Mas quem também fez uma festinha foi a seleção norte-americana Os jogadores estavam tristes, mas eles foram recebidos como heróis E vocês nem imaginam quem também estava lá Os americanos não apostavam muito numa vitória contra o Brasil Mesmo assim, prepararam uma festa para depois do jogo A festa acabou não acontecendo Os jogadores, pelo jeito, esperavam vencer O único sorridente era o técnico Bor Para ele levar o time às oitavas de final e perder por apenas um gol para o Brasil Foram duas vitórias Seu passe, de agora em diante, subiu alguns milhares de dólares no mercado Apesar da derrota Os jogadores foram recebidos como heróis O goleiro Meola dava autógrafos E já deve estar pensando na carreira de ator em Hollywood E vejam só quem está no meio da torcida americana Ele mesmo, Robin Williams O ator não é apenas um fã do soccer Ele jogou no colégio e na universidade E o filho dele também joga Robin conta que viu um jogo entre o Brasil e os Estados Unidos Acha que o time americano esteve muito bem E mostrou como o soccer vem evoluindo nos Estados Unidos Segundo o ator No empate com a suíça Todos os torcedores ficaram tão decepcionados Que foram obrigados a devorar caixas e caixas de chocolate suíço Robin Williams foi um halfback no colégio e na universidade Halfback, ele insiste Não um back Para não confundir com a marca de cerveja Para o ator, o futebol é um jogo maravilhoso É como um balé E sobre a festa de torcedores americanos Junto com os brasileiros depois do jogo Ele disse que o futebol é o único esporte Que consegue fazer esta magia de unir os povos E quando se trata de Brasil, segundo Williams Tudo termina em samba Tem sutiã aí que se pega No dia seguinte tudo absolutamente normal na terra do Wilson Nesta terça-feira a imprensa Benck tentou valorizar o confronto com os mestres do sul O dream team do futebol como ele chama Mas a derrota para o Brasil não alterou em nada a rotina norte-americana O interesse ainda é muito maior por outro futebol O futebol americano Não, futebol Eu sou futebol Esse aí de gravata Benck tentou mostrar algum interesse no soccer Eu acho que o soccer vai realmente levar os Estados Unidos E a nossa peneira consegue separar mais um otimista Que sonha em ver os Estados Unidos com um dream team também no futebol Um dia, quem sabe Alguns poucos solitários numa terra em que o gol Não atrai tanto quanto uma boa garrafa de cerveja Para muito norte-americano A Copa do Mundo nem existe O que você pensa sobre a World Cup? A World Cup, o que é isso?